Maricada da liveira, há um grosso de amor Entre a Rita que é a peixeira e o Chico que é pescador Dizem todos que lá vai, que a Rita gosta do giro Só o homem dela é que não, consegue por uma morrida Quando ela passa por ela, dá-la sorrida escarada O rei o Chico acalpela, não dá para ela nem diz nada E a mãe dela faz o banho, ao ver que o Chico se abenha Quando a vaca, aquela banha, a faz-me ver de dar em meio Loco de manhãzinha e da forma mais diversa Entre caixotes de sardinha, são dois dentes de confete E dizem a boca cheia, que depois de tanta fita O Chico de volta e meia, desperta dois chocos na Rita Quando ela passa por ela, ela sorrida escarada Porém o Chico acalpela, não dá para ela nem diz nada O dia nem dela, quando vai, ao ver que o Chico se abenha Por da caca, aquela banha, a faz-me ver de dar em meio Agora em chinês E a mãe dela quando calha, ao ver que o Chico se abenha Por da caca, aquela banha, a faz-me ver de dar em meio Obrigado Obrigado